Você está pronto para... Pink the Extreme Ninja Master Runway Chef Inc. Tank Factor Has Talent Brasil Old Spice se apresenta... Pink the Extreme Ninja Master Runway Chef Inc. Tank Factor Has Talent Brasil O reality show dos reality shows que vai colocar à prova os seres mais corajosos do país Bem-vindos ao PTNMRCITFHT Brasil Primeiro de tudo, vamos aos nossos corajosos competidores Carlos, do play de pilotagem Júlio, atingido por um raio Omar, mestre falcoeiro Lúcio, ex-náufrago Petrov, russo Um deles vai levar pra casa mil anos de Old Spice Prova de hoje Cozinhar uma sobremesa usando peças de carro enquanto o nosso assistente tatua seu braço esquerdo Nessa prova, os competidores terão 60 minutos para cozinhar a melhor sobremesa usando as peças de carro disponíveis em suas ilhas Mas eles farão isso usando somente o braço direito, porque o esquerdo estará sendo tatuado Tudo isso enquanto são avaliados por jurados credenciados Fagundes, mecânico e funileiro Olga, cozinheira há 60 anos Enzo, tatuador profissional Nossos competidores terão uma hora para impressionar nossos três jurados e mostrar que tem a melhor sobremesa e tatuagem da história Preparados Valendo Valendo Meu fogão não estava dando partida Foi um começo muito ruim de Petrov O Carlos está fazendo um bolo Olha só Minha avó sempre fazia bolos pra mim Ela também tinha um carro Eu pensei nesse prato como uma homenagem à memória dela Usando a chama do maçarico pra aquecer o ovo Pra fazer o creme burle Esse creme flabado é uma receita de família A única diferença é o diesel Na prova de hoje, eu quis fazer um prato que trouxesse um pouquinho da minha essência Eu escolhi tatuar paz em japonês Filosofia de vida de Petrov Esse pessoal é bem criativo Não é? Eles estão fazendo preparo no cárter Ali é cárter, olha Essa tatuagem não vai dar certo Assim que eu vi aquele carburador escapar da minha mão Eu sabia que meu peito gatou já era O tempo está acabando 5 4 3, 2, 1 Ok pessoal, acabou o tempo Lúcio Creme flambado servido no coco aberto Tatuagem Polvo gigante Carlos Bolo de chocolate em formato de carro Tatuagem Labareda de fogo Petrov Bolo Tatuagem Arroz Que ele pensa que é paz em japonês Omar Panquecas grelhadas com calda de frutas vermelhas Tatuagem Caveira mexicana Julho Petit gatou Desconstruído Tatuagem Smile O cheiro está maravilhoso Pitadinha de óleo de câmbio Realmente um gostinho de óleo Pena que eu não sei o que é o gostinho de óleo Ok pessoal Infelizmente um de vocês volta pra casa hoje E quem vai pra casa hoje é Alguém que você vai descobrir depois dos comerciais Este programa é um oferecimento do desodorante Old Spice Old Spice Cabra Macho 48 horas de proteção legendária para homens incríveis Estamos de volta E quem vai pra casa hoje é Júlio Foi uma experiência incrível Pelo menos Eu tenho essa recordação pra vida Vocês que estão aqui lutaram muito na prova de hoje Vocês merecem Mas não se esqueçam O Pimp the Extreme Ninja Master Runway Chef Ink Tank Factor Has Talent Brasil Está só começando Semana que vem tem mais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri